Gente, nós estamos aqui no 42º Festival de Cerejeiras do Parque do Carmo. A cerejeira aqui atrás, linda, perfeita. Nós assistimos também a um grupo de taekedô. Vou disponibilizar aqui para vocês verem. E teve dança também típica japonesa, muito legal. Então, vou deixar aqui para vocês verem uma historinha aqui do Parque do Carmo. Vem com Deus. Eu acho da hora que eles que estão trocando o tempo todo. Vem com Deus. Então, eu vou deixar aqui. Obrigado. 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 Explica. E por onde? A felicidade.